Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês o cachê dos cantores de forró no São João de Petrolina Acabaram aí que divulgaram os valores e eu resolvi mostrar aqui pra vocês Porém, dessa vez só trouxe aí os cachês das bandas de forró Posteriormente eu vou trazer a parte 2 desse vídeo mostrando Alguns cachês aí dos cantores de Piseiro, como Macinho Sensação, Taciso do Acordeon, entre outros Vale a pena ressaltar que aqui no nosso canal já tem uma playlist completa de todos os cachês de cantores Porém, esse cachê que eu estou trazendo aqui pra vocês é de um evento específico Enfim, eu vou mostrar um pouco da reportagem que eu fiz aqui pra vocês, vejam Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês os cachês dos cantores de forró no São João de Petrolina No estado do Pernambuco, valores altíssimos que vem chamando a atenção nas redes sociais Fique neste vídeo até o final que você vai saber quanto ganha o seu cantor predileto Primeiramente é o cachê do cantor Mano Walter Ele que hoje se tornou um dos maiores cantores de forró nordestino O seu cachê custou 160 mil reais Vocês acham que Mano Walter vale isso tudo mesmo? Deixe aqui dos lados nos comentários O outro cachê é do cantor Luan Estilizado Ele que fez um grande sucesso com inúmeras músicas como Pindaíba, Tomando Cachaça, É Só Oi Tchau, Vida de Vaqueiro, entre outras O seu cachê custou 80 mil reais Vale a pena lembrar que Luan Estilizado hoje ainda é um dos maiores cantores de forró nordestino E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da dupla Mirella e Leno Grandes artistas do forró conhecido em todo o cenário nordestino O cachê deles custaram 80 mil reais Vocês acham que vale isso tudo ou vocês acham que está pouco? O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da veterana do forró A banda Calcinha Preta que sem sombras de dúvidas é uma das maiores bandas do segmento Na atualidade com Daniel Dial, Bel, Olive e Silvani Aquino no vocal A banda que é consagrada em todo o cenário nacional com inúmeras músicas O cachê foi cerca de 160 mil reais Vocês acham que a banda Calcinha Preta vale isso tudo mesmo ou está pouco? O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da banda Limão com Mel Uma das maiores bandas de forró romântico também Com Edson Lima e Adi Mandrade no vocal A banda para se apresentar em Petrolina foi cerca de 130 mil reais E aí? Se você fosse um contratante pagaria 160 mil reais pra levar a banda Calcinha Preta Ou 130 mil pra levar a banda Limão com Mel pra sua cidade? Deixa aqui embaixo nos comentários O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da cantora Elba Ramalho Ela que sem sombras de dúvidas é uma das maiores cantoras de forró Que há muito tempo só se apresenta nos maiores festivais do Brasil O seu cachê custou cerca de 180 mil reais Você pagaria 180 mil reais pra levar Elba Ramalho pra seu evento? Deixa aqui embaixo nos comentários O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês também é de uma das maiores bandas de forró Veterano segmento que é a banda Cavaleiros do Forró E o seu cachê custou cerca de 80 mil reais E o outro cachê é de Dojival Dantas Ele que sem sombras de dúvidas é um dos maiores compositores e intérprete da música nordestina O seu cachê custou 120 mil reais E por último o cachê do cantor Raíssa É Rodada Que sem sombras de dúvidas Hoje é um dos maiores cantores de forró Com inúmeras músicas estouradas O seu cachê custou 250 mil reais Você pagaria 250 mil reais pra levar Raíssa É Rodada pra sua cidade? Deixa aqui embaixo nos comentários Esse vídeo é a parte 1 Posteriormente eu vou estar trazendo aqui pra vocês Cachês dos cantores de Piseiro Que também cantaram no São João de Petrolina E de Sertanejos também Muito obrigado E até qualquer momento Pois é rapaziada Vocês acabaram de acompanhar aí Um vídeo falando dos cachês Das bandas de forró que se apresentaram aí No São João de Petrolina Eu mesmo particularmente A minha opinião Eu acho que assim A banda Limão com Mel Vale muito mais do que o cachê de Elba Ramalho Minha opinião Mas pelo nome que Elba Ramalho tem Em todo cenário nacional O seu cachê aumenta muito mais ainda E aí na sua concepção Quais desses cantores aí Vocês acham que vale o valor pago? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário é muito importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você Não assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau